Levando em conta essa reflexão, o que nós gostaríamos de ressaltar? Por que o pensamento de Kelsen sobrevive até hoje? No nosso curso, nós não assumimos o pensamento de Kelsen a partir do acolhimento integral da sua metodologia da pureza. Mas nós entendemos que, mesmo que ele tenha restringido em demasia a sua análise científica, a análise lógica estrutural, que esta análise ainda se torna extremamente profícua quando nós a utilizamos como uma ferramenta que, na verdade, permite conexões interdisciplinares extremamente ricas, com outras áreas do conhecimento. Não dá para desprezar a importância da lógica. Não dá para desprezar a importância dessa reflexão sobre validade e eficácia. Então, nós assumimos o pensamento de Kelsen como uma referência possível dentre outras, sem assumir integralmente o princípio da pureza. Por isso que nós ousamos fazer, a partir dessa aula, uma aproximação com dois documentários que vão exatamente mostrar situações de crise, crises intermediárias, que não levam a uma ruptura revolucionária, mas que, de alguma maneira, bastante impactante, comprometem ou fragilizam a validade jurídica de nossa ordem jurídica e, de certa maneira, abalam a legitimidade do nosso sistema legal. Então, a nossa proposta é que nós façamos uma aproximação dessa discussão da eficácia como condição de manutenção da validade com os dois documentários nacionais que mostram parte interessante da realidade carioca nas comunidades. O primeiro desses documentários é um documentário clássico, feito no final dos anos 90, notícias de uma guerra particular, que vai mostrar a presença dessa crise através da ausência total do Estado, não é uma comunidade, e da guerra do tráfico bastante violenta que se instaura lá. O segundo documentário segue um caminho narrativo inverso, esse é um documentário mais recente, que mostra a tentativa de construção do Estado, ou seja, de construção do sentido objetivo das normas, através da implantação das famosas UPPs. Então, eu gostaria que vocês, alunos, fizessem uma reflexão interdisciplinar, partindo do pensamento do Kelsen, mas usando o raciocínio de Kelsen para desenvolver uma análise a partir dos elementos propostos nesses documentários. E nos dão um pouco mais de conteúdo, nos mostram alguns elementos que indicam o porquê da existência desse vazio do Estado, o porquê da necessidade de reconstruir, do construir, eu diria, de forma originária, a própria autoridade do Estado nesses espaços. Então, nós estamos aqui, partindo do estudo...